Ô, 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 vocês estão curtindo? Ô, você tá curtindo o Carenão? Dois dias! Segura! Falou de putaria? Lembrou que... DJ 2P Ô, 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 o relíquia da serra Aquilo baile de favela, não faz a vir ou moda Aquilo baile de favela, não faz a vir ou moda Boile daí, greixinha O DJ que falou não puxar nem a brusa que é nova Tá trompado o homem, vem das faixa rosa Tá trompado o homem, vem das faixa rosa O DJ que falou não puxar nem a brusa que é nova É o DJ que falou não puxar nem a brusa que é nova Hoje você vai fuder com o partido, hoje eu tô da com a marginal Hoje você vai fuder com o partido, hoje eu tô da com a marginal O DJ que vai te comer, o patrão que vai te comer De manhã de tarde a noite até o dia amanhecer Ai droga, ai droga Filha da puta vem pro baile pra sarrar na merota Ela quer sentar por cria porque não é maceta forte Oh oh oh, porque não é maceta forte Ela quer sentar por cria porque não é maceta forte Oh oh oh, porque não é maceta forte Tá querendo a faixa preta só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver Então passa a buceta na Glock 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 A Gene Shake te dá um sacote Ela quer sentar por cria porque não é maceta forte Oh oh oh, porque não é maceta forte Ela quer sentar por cria porque não é maceta forte Oh oh oh, porque não é maceta forte Ai Glock Ai Glock Esse é o barinho da Glock Ei fio rosa, bailão de putaria Lembrou o B BJ 2P O Reli que é da serra Daqui no barinho de favela Meu car já virou moda Daqui no barinho de favela Meu car já virou moda Boile da igrejinha O Didi que falou Não puxarem a brusca que é nova Tá trocado o homem, vem das faixas rosas É o Didi que falou Não puxarem a brusca que é nova Hoje você vai fuder com o batido Hoje eu tô da com a marginal Hoje você vai fuder com o batido Hoje eu tô da com a marginal O Dede que vai te comer, o patrão que vai te comer Os crie que vai te comer, o Dede que vai te comer O patrão que vai te comer, os crie que vai te comer De manhã, de tarde, à noite, até o dia amanhecer De manhã, de tarde, à noite, até o dia amanhecer Ai droga, ai droga, filha da puta Vem pro baile pra sarrar na minha hora Ai droga, ai droga Filha da puta, vem pro baile pra sarrar na minha hora Ela quer sentar por cria, porque não é uma seta forte Oh, porque não é uma seta forte Ela quer sentar por cria, porque não é uma seta forte Oh, porque não é uma seta forte Tá querendo a faixa preta, só pra subir seu ibope Piranha, tu vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock É o GN Shake, te dá um sacote Ela quer sentar por cria, porque não é uma seta forte Oh, porque não é uma seta forte Ela quer sentar por cria, porque não é uma seta forte Oh, porque não é uma seta forte